Aqui na pizzaria Império do amigo Zé Antônio, mostrar um pouco desse ambiente aí maravilhoso. Você deseja comprar pizza? Vou mostrar pra você esse ambiente, olha. Comprar pizza aqui no ambiente aqui do meu amigo Zé Antônio, lugar lindo. Aí, eu sou ele aqui, homem forte e trabalhador. Tá bom. Esse aqui que é o dono da pizzaria, esse aqui, olha. Eu vou divulgar essa pizzaria do amigo Zé Antônio. O pessoal tá trabalhando. Você que quer degustar uma pizza bem gostosa, vem aqui na Império, viu? Com o amigo Zé Antônio. Tô aqui na pizzaria do amigo Zé Antônio. Pizzaria Império. A primeira pizzaria de Serrão do Maranhão é esta aqui. Vou mostrar a propriedade aqui, olha. Olha, lá atrás ali, olha. Esse é o proprietário da pizzaria do Império de Serrão do Maranhão. Fazendo a divulgação. Se você quiser degustar a pizza deste lugar, é aqui na Avenida das Palmas da Justareira, em frente ao Colégio Raimundo Rodrigues. Aí embaixo. E 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 aí